Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre promoções estratégicas e eu quero falar para vocês como criar promoções estratégicas aí para a sua confeitaria e conseguir um faturamento muito mais alto. Bom, eu quero começar passando para vocês aqui algumas considerações, depois a gente vai entender toda a estrutura das nossas promoções, tá bom? Então vamos a algumas considerações e a primeira delas é a frequência com que você faz as suas promoções. As promoções elas precisam ser estratégicas, tá? E a gente não pode ficar lançando promoção a todo momento, não faz sentido. As promoções têm que ser pensadas justamente para quando a gente precisa vender mais. Se está tudo correndo bem, se você está vendendo bem, não tem porque você fez uma promoção e está faturando menos, está dando descontos aí de forma desnecessária, tá? Inclusive, a gente manter frequência de promoções pode passar impressão para o nosso cliente que a gente está sempre cobrando a mais do que deveria. Poxa, a gente está sempre fazendo promoções, quer dizer que o quê? Que num preço normal a gente está cobrando errado, a gente está cobrando a mais e por isso que a gente está sempre fazendo promoções, porque para nós não é um problema receber a menos. Aí pode passar essa impressão de que a nossa precificação está errada, sabe? Então por isso que não é legal estar fazendo promoções frequentemente. Agora, outra coisa legal das promoções é que elas podem ter diversos objetivos, tá? Então não é só vender, tá bom? A gente pode ter o objetivo de atrair novos clientes, de fidelizar clientes, fazer um lançamento de um novo produto, ou até mesmo encerrar as vendas de algum produto que esteja parado aí no estoque. Agora, para cada um desses objetivos, eu tenho algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês. Então, para atrair novos clientes, a gente pode dar desconto na primeira compra. Não sei se você já viu, o iFood faz muito isso e vários outros sites também, na verdade. Sempre que você entra lá dentro, você ganha um cupom para a sua primeira compra. Isso a gente consegue o quê? Atrair novos clientes que nunca compraram com a gente e vão comprar para ter um desconto nessa primeira compra. Agora, quando você quer fidelizar clientes, a gente pode anunciar só no privado, só para esse cliente, tá? Você pode lançar uma promoção para todo mundo que já é o seu cliente, mas você não precisa expor essa promoção, tá bom? Mande no privado para quem você deseja entregar essa promoção e você vai fidelizar esse cliente ali no contato bem próximo com ele, tá? Uma mensagem privada ou pessoalmente falando também quando ele for fazer uma próxima compra com você, a fim de fidelizar esse cliente. Sabe aqueles cartãozinhos que o pessoal entrega também? A cada 10 compras você ganha uma bonificação? Isso também é legal para fidelizar cliente, tá? É um tipo de promoção legal que você pode fazer e você entrega um cartãozinho individual para cada cliente. Você não anuncia para todo mundo, nem nas suas redes sociais, que você tem esse tipo de promoção. Quem compra com você recebe o cartãozinho ali dentro da embalagem, fechadinho, bem discreto, fica tudo certo. Então, se você quer fidelizar clientes, faça promoções aí de forma individual, mande para cada um dos seus clientes, não precisa expor essa promoção. Agora, sobre o objetivo de lançar um novo produto, é legal você fazer promoções até para poder validar essa ideia, tá? Para o pessoal conhecer esse novo produto que você está lançando e você também ter certeza se vai vender bem, se compensa continuar com esse produto no seu cardápio. E o nosso próximo objetivo é justamente encerrar as vendas de algum produto que esteja aí parado. Então, se você está com embalagem de alguma data sazonal que não vendeu tudo, se você está aí com ingredientes parados também, então, para vencer, você pode lançar uma promoção ou até mesmo se você quiser parar de trabalhar com determinado produto, faz uma promoção de encerramento aí, pode anunciar dessa forma como promoção de encerramento, você também consegue atrair uma quantidade legal de pessoas e limpar algum estoque que esteja parado. Agora, para fazer qualquer tipo de promoção, a gente tem que pensar com estratégia, tá? A gente nem sempre faz uma promoção com um único objetivo de vender só aquilo ali pronto, tá? A gente precisa pensar além. Então, é legal você pensar com estratégia na hora de elaborar suas promoções. Então, a gente faz uma promoção pensando no objetivo que a gente quer atingir e pensando no que mais a gente pode conseguir com essa promoção. E uma dica legal, então, na hora de pensar com estratégia para elaborar suas promoções, você pode usar um determinado desconto para poder pescar o seu cliente a fim dele comprar outros produtos complementares a esse que está com desconto e é onde você aumenta seu faturamento também. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, o Kit Festa ou aquela festa na caixa que já está famosa e o pessoal faz bastante. De repente, você pode montar um combinho só com bolos e doces e dar esse determinado desconto. E aí, na hora de você oferecer para o seu cliente, você vai oferecer também salgadinhos, refrigerante à parte, balões, uma caneca, uma pelúcia para poder complementar essa festa na caixa. E aí, o seu cliente pode comprar esses produtos complementares pelo preço normal que você geralmente cobra e você pode faturar um pouco mais do que vendendo só o bolinho com os doces ali onde teria um determinado desconto. Quem trabalha com bolos caseiros aqui, eu dei a ideia de estar vendendo roscas, tortas, pães. A pessoa vai comprar um bolo caseiro para um café da tarde? Então, se apresenta para ela diversos outros produtos, biscoitos, bolachas, tudo para complementar também esse produto que ela está levando para um café, para um encontro. Então, você também consegue faturar mais se você tiver outro tipo de produto, nessa ideia aqui que vai complementar seus bolos caseiros. E também é interessante que você faça o seu cliente ver os outros produtos, tá? Eu montei um modelinho aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, se você for fazer um banner, por exemplo, para divulgar nas suas redes sociais, você pode fazer dessa forma, tá? Aqui tem um pão caseiro salgado, meu valor de R$8,00, uma geleia de morango no valor de R$14,00, uma rosca de chocolate no valor de R$10,00, e aqui em cima eu tenho o meu produto que está com desconto nesse momento, que é o caseirinho mesclado de R$15,00 por R$10,00. Então, o cliente está vendo diversos outros produtos complementares nessa oferta, e na hora que ele pensar em comprar, ele já pode escolher mais algum outro para levar também. A próxima estratégia que você tem que utilizar para criar promoções estratégicas é utilizar a escassez, tá bom? Gerar urgência no seu cliente, e você precisa colocar um limite nessas promoções, tá? Seja de quantidade ou de data também, afinal é uma promoção, se você não colocar um limite, ou de quantidade, ou de período de duração dessa promoção, vai acabar virando algo comum aí do seu dia a dia, do dia a dia da sua loja, do seu espaço. Então, tem que ter um limite, tá? É promoção, tem que ser limitado, justamente para gerar urgência, para que as pessoas comprem, para que você consiga resultado nessas promoções. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de planejamento, tá? É muito importante também você fazer um planejamento completo para poder elaborar suas promoções estratégicas. Então, a primeira coisa aqui é colocar os gastos no papel. Imprescindível você fazer toda a sua precificação, tá bom? Tem que ter os custos muito bem definidos, para que você não leve prejuízo em nenhuma promoção que você desejar fazer. Depois também é fazer uma projeção de resultados, ver o que você realmente espera alcançar com essas promoções, e se vão ser válidas, tá? Às vezes você se mata de trabalhar para atender um monte de clientes, para ganhar algo que não vai ser tão significativo assim. Então, faça uma projeção de quanto que vai ter de lucro, de retorno para você, para você saber se realmente compensa fazer essa promoção, se vai valer a pena todo o esforço, todo o trabalho, e aí você coloca tudo isso na balança também, para saber se vale a pena. E depois que essas promoções finalizarem, que você tiver vendido tudo, se tiver dado tudo certo, você precisa analisar o ROI, que é retorno sobre investimento, tá? E você também vai analisar e fazer um relatório do retorno que você teve, e se você precisou investir em alguma coisa, tá? Seja em propaganda, em divulgação dessa promoção, se precisou de ajuda, se precisou pagar alguém para ajudar na produção, se precisou terceirizar uma entrega. Então, anote todos esses investimentos, e veja o retorno que você teve sobre esses investimentos, e também compensou para você estruturar suas próximas promoções estratégicas. Agora, a gente tem mais um ponto aqui, que é diversificação, diversifica suas promoções. Lembra que eu falei que não é só sobre preço baixo, não é só sobre venda? Você pode fazer sorteios, oferecer brindes, inclusive oferecer brindes, pode ser mais benéfico do que fazer sorteios. Quando a gente faz sorteios, a gente atrai muitas pessoas, que estão ali só para ganhar o presente mesmo. Então, muitas pessoas não se interessam pelo seu produto, não vão virar clientes futuramente, tá? Agora, quando é brinde, a pessoa vai comprar alguma coisa a fim de ganhar outra. Se ela vai comprar com você, é uma chance de você fidelizar esse cliente, e atrair realmente só quem está interessado. Se essa pessoa está comprando algo de você, é porque ela realmente está interessada. Ninguém vai investir um dinheiro para ganhar um presente em troca, né? Se ela está comprando, é porque ela realmente tem interesse no seu produto. Então, é bem bacana a gente fazer brindes, e até melhores que sorteios, mas dá para diversificar, você pode fazer os dois. Depois entra a bonificação, que é mais ou menos naquele esqueminha que eu já falei do cartão fidelidade. Então, é mais uma opção para você fazer. E a gente tem aquele famoso pague 1, leve 2, pague 3, leve 4. Então, esse tipo de promoção também é legal você fazer, tá? Não necessariamente você vai dar um desconto, você vai dar um produto a mais. Se estiver dentro da sua precificação, tudo certo. Você conseguir fazer esse tipo de promoção. Dá para você diversificar também, além das promoções em desconto que você vai fazer. Agora, algumas ideias para aumentar os seus resultados com as suas promoções. Vamos lá? Use as datas comemorativas. As datas comemorativas, todo mundo já está preparado para comprar, tá bom? Páscoa, Natal, a gente já sabe o tanto que esses eventos movimentam a conflitaria. Então, utilize as datas comemorativas para fazer promoções. Já é uma data propícia para muita venda. Todo mundo está interessado em comprar, todo mundo está de olho nas ofertas, no que é mais barato para poder conseguir comprar melhor, comprar mais. Então, use as datas comemorativas, que tem tudo para ter um resultado legal. Depois, você também precisa procurar que tipo de promoção que o seu cliente deseja, tá? Dá uma olhada no produto que mais sai, em qual está tendo mais vendas, se o seu cliente chora muito desconto em determinada coisa. Então, veja isso aí, que tipo de promoção que ele quer. Às vezes, ele está pedindo muito uma entrega grátis, aí vale você negociar aí com algum entregador um montante de entrega, para você conseguir um preço mais baixo, conseguir você mesmo pagar isso sem ter que cobrar do cliente. Então, veja que tipo de promoção ele está querendo, para que você também atenda as necessidades do seu cliente, isso é muito importante. E outra ideia legal é você fazer parcerias com os fornecedores, tá? Embalagens, lembra que eu falei ali da pelúcia, caneca? Esse tipo de produto, de adereço aí, para complementar os seus produtos, os produtos que você vende, normalmente você vai pegar do fornecedor e passar para o cliente pelo mesmo preço, você não ganha nada em cima, tá? Então, é legal você fazer uma parceria com o fornecedor, de repente, divulgar ele também, pede para ele colocar uma etiqueta dele, um telefone nos produtos que forem dele, que vai complementar seu produto. De repente, você consegue um preço mais baixo e dá para fazer um desconto em cima disso também para o seu cliente, com um precinho mais em conta para ele, pode aumentar suas chances de vendas também. Agora, eu quero saber de vocês, quem tem costume de fazer promoções? Comenta aqui embaixo, vocês fazem muitas promoções aí no negócio de vocês? Os clientes ficam chorando muito desconto? Vocês têm feito promoções de outros tipos? Me conta aqui nos comentários para a gente bater um papo, vou estar respondendo vocês. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo se você gostou, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho, a gente se fala no próximo vídeo.